Olá galera, aqui quem está falando é Madrax, seja bem-vindo ao meu canal e hoje estou de volta aqui com o MyClub Guys, mas antes de começar esse vídeo, vocês estão vendo ali que eu estou na divisão 8 E eu vou explicar para vocês o que aconteceu semana passada pelo fato de eu não trazer nenhum vídeo do MyClub Não foi culpa minha, ok? A culpa foi do meu glorioso PC Porque o que aconteceu? Eu estava pensando em trazer MyClub todos os dias da semana Aí é o meu PC querido, eu gravei todos os dias, todo o burudinho para vocês, todos os vídeos Só que o que aconteceu não deu para editar, não deu para fazer nada porque os arquivos ficam todos corrompidos Eu não consegui fazer nada e ficou muito bacana a semana passada do MyClub dos vídeos que eu gravei Porque a gente tinha conseguido tanta coisa boa, tanto jogador bom que eu vou mostrar para vocês Aqui porque a gente abriu o Ball Open, eu estava com mais de 100 mil GP, eu abri o Ball Open, fiz um monte de coisa e não deu certo Aí eu tomei a decisão, vou formatar esse PC porque ele está me dando prejuízo E o que aconteceu? Eu formatei, está tudo bonitinho Esse é o primeiro teste, espero que esteja tudo bem Estou usando agora outro programa de gravação, estou usando o Relive, porque eu tenho uma placa da AMD E o Relive está parecendo ser um grande programa que não atrapalha muito o desempenho dos jogos Porque ele pega apenas 4% da placa, então é bem bacana, né? Porque tem programas aí, o Fraps, o Action Meal, e ele ocupa bastante, pega bastante desempenho da placa E acaba, às vezes, atrapalhando ainda o desempenho do jogo Mas deixa eu mostrar para vocês o meu time e a grande novidade fica no ataque Eu consegui o Ronaldo Fenômeno, se vocês tivessem visto a minha alegria, do jeito que eu fiquei quando eu peguei Foi demais, só que não deu, eu gravei tudo bonitinho, o arquivo estava lá Aí o que atrapalhou? O Sony Vegas Aí eu vou formatar o PC, porque o Sony Vegas tinha travado, travou tudo o PC, mas o arquivo estava lá no vídeo Coloquei no pendrive, fiz o backup, tudo bonitinho do jeito certo Quando eu formatei, quando eu fui editar de novo, o arquivo do vídeo não estava mais funcionando Rapaz não, está de brincadeira comigo Mas enfim, agora estamos aqui, espero que nada mais atrapalhe O time, vocês podem ver que está bem bacana Eu consegui aqui também o Juan Fran, lateral direita, que é um baita de um lateral direita Mas o Abate está jogando muito ali também, então fica aí meio que em dúvida quem colocar Agora o nosso time, velho, fechou, porque nós temos o Ibra aqui para ficar na reserva Ibrahimovic na reserva, eu não joguei com o Ronaldo ainda, eu não testei, eu não sei como que ele é Agora o nosso time tem dois Ronaldo, Neymar e Robin aqui no ataque Eu queria deixar o Neymar na ponta, mas não tem como, porque o Robin não tem como ele ser reserva Porque ele joga muito também, e o Cristiano Ronaldo rende muito naquela ponta esquerda Deixa o Neymar aqui para armar mais o time, que vai dar resultado Aqui o Ronaldo está desentrosado no nosso time, né, o Tocca 94, deixa eu ver se eu tenho treino tático Não, não tenho treino tático, então não dá para treinar muito o Ronaldo A gente vai ter que ir com o time dessa forma aqui mesmo, né Então vamos chegar de chorororo, já que não deu certo as gravações, não tem como voltar o tempo Vamos para esse jogo, o primeiro jogo vai ser aí na oitava divisão O primeiro jogo na oitava, vamos ver se a gente consegue vencer já com esse time aqui Não, não, desculpa guys, não vai ser a divisões, a gente vai jogar a Copa do Desenvolvimento Online Que está dando 30 mil GP, é quarta semifinal, eu já estou na semifinal porque eu já tinha jogado as quartas Quando eu consegui o Ronaldo, eu joguei as quartas, estou na semifinal agora Então vai ser isso que vai rolar para vocês, a semifinal nesse episódio e a final no episódio de amanhã Ok? Então vamos embora para essa grande semifinal, espero que dê tudo certo Espero que a gente vença e vá para essa final aí bem sossegada Guys, encontramos aqui o nosso adversário, o Maelzinho Vai jogar aqui a skin aqui do São Paulo, tem um time bem bacana o cara, hein, velho O Black, o Blank, o Raul Edes, o Bonucci, o Alexandre, o São Roé, o Strojman, o Bastor, o Crisman, o Fernando Toys e o Ibramovic Tem um time bem bacaninha ali no ataque, só que o nosso time é mais forte, né Dá para ver os nossos jogadores ali que é bem mais forte, né Mas beleza, o nosso time é a Keline, oh Keline, não vem assim não, cara Mas aí a gente põe um Varane aqui que supre bem aí, e o Keline, né, que joga muito o Varane também Conta no recado, né, porque o Ibra ultimamente estava ramelando Vamos ver o que a gente consegue fazer, espero que a gente vença O adversário está com uma sequência aí de quatro derrotas seguidas, né Vamos fazer ele ficar com a quinta agora, né, se Deus quiser Bola rolando, guys, vamos embora, vamos para cima Vamos ver o que a gente consegue fazer Eu falo isso direto no vídeo, né Mas beleza Aqui o Neymar já está com a bola, Ronaldo, Ronaldão, boa bola, boa bola Nossa, cara, se eu consigo esse drible aí seria lindo, né O cara passou como ali no carrinho Mas já escantei para nós Não, Iagature não, Iagature Sai daí Vamos colocar aqui o Arjen Robben Para cruzar essa bola aqui dentro da área Do jeito que eu gosto Vamos bater aqui, ó Nossa, coloquei muita força Coloquei muita força Cristiano Ronaldo de cabeça Olha, mas deu certo ainda Mas é o Sterga que fez uma boa defesa Olha a vacilada do Iagature e Ibrahimovic Aí o gol do cara Que vacilada do Iagature, velho Que vacilada, mano Não acredito que ele vacilou desse jeito Olha o time do cara O cara chegando de novo com o Griez, mano De Melcher fazendo defesa Caramba, o cara está chegando bem, velho O cara joga bem, mano O cara não é mal, não Está com uma sequência de derrota ali Mas joga bem Eu estou ramilando bastante também Vamos embora, Ronaldo Vai, Ronaldo Joga muito o Ronaldo Meu Deus do céu Joga muito esse Ronaldo Ronaldo, Fernando, gorduchinho Fazendo o que? Drivando todo mundo e fazendo esse golaço Um a um Isso mesmo, cara Vamos empatar Tem que ser assim, cara Tem que ir pra cima Vamos empatar Vamos com tudo Vamos ganhar essa merda aqui, cara Vamos perder, não Vamos ganhar Bola com o Ibra Ah, não Olha Olha a minha azar Quem foi isso aí? Foi a Iagature de novo Olha a Iagature moscando de novo, guys Como que ele não pegou essa bola do Ibra? O cara deu um lançamento desse Que cara ramela desse jeito Oi, Iagaturem Não pode não, velho Fernando Torres no cruzamento Para o Grisma Tira a bola daí, time Tira 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 Acabou aqui o primeiro tempo, guys Vamos para esse segundo Vamos ver o que a gente consegue Se a gente consegue virar esse jogo Não é mesmo? Neymar errou um gol na cara, cara Isso não pode acontecer mais não Vamos embora, time Boa bola Gaitan Vamos, Gaitan Cruza para o Ibrahimovic De cabeça Caramba Boa bola para a Rames Ibrahimovic De novo com ela Joga a bola ali para o Abate Cruzou para o Cristiano Ronaldo A escanteio para o time menor Do Drac para o nosso time É a Iagature Vai a Iagature mesmo Vai lá Joga no Ibra Joga no Ibra Que é gol Joga no Ibra Joga a bola no Cristiano Ronaldo De cabeça Pegou o goleiro Gaitan Bom drible do Gaitan Cruvou o Gaitan Era a chance do gol Ibrahimovic Ibrahimovic É o nome dele Entrou no lugar Do nosso fenômeno Para fazer o gol da virada Gol do fenômeno Gol do Ibra Dois fenômenos No ataque aí Boa Ibra Nossa o Ibra Fez gol Do cara fez também Pode pá Do cara também fez gol Na falha do Iagature Beleza Dois a um Viramos Tamo indo na final até agora Tamo indo para a final Boa Niko Gaitan Niko Gaitan Entrou Entrou Nossa Nossa que lindo toque Ramos Ramos Rodrigues Vem com a bola Ibrahimovic pediu A bola foi para Iagature Tentou Iagature Que que é isso Iagature Tá acabando o jogo Olha o contra-ataque do cara Só pegar essa bola Deixa a bola sair Deixa a bola sair Deixa a bola sair Deixa a bola sair Com o Ibrahimovic Joga a bola com o Gaitan Que tabela Lá vem o Gaitan Lá vem o Gaitan Joga a bola Agora com o Ibra Olha o gol Olha o gol do Ibra Na trave Vai no rebote Ibrahimovic é o nome dele Fez o segundo gol 3 a 1 E é de virada Que jogo No finalzinho O jogo ficou emocionante Estamos na final Da Copa do Desafio Online Valendo 30 mil GP Que jogo cara Que jogo foi esse Meu Deus Guys e para terminar Vamos abrir aqui um ball open Bacaninha Já vem aqui do meio de campo Os jogadores Que estão disponíveis Olha o Ronaldinho Gaúcho Meu Deus do céu Se eu consigo o Ronaldinho Gaúcho Guys Que é outro que eu quero No vídeo que eu gravei E não foi para o ar Porque deu ruim Eu falei a mesma coisa Eu quero o Ronaldo Fenômeno E veio ele Eu quero o Ronaldinho Gaúcho Vamos ver se a gente consegue tirar ele Tomara que sim Tomara que sim Que a gente consiga tirar o Ronaldinho Gaúcho Mas para isso a gente tem que conseguir Uma bola preta E está bem difícil conseguir Bola preta nesse pass A gente conseguiu o Ronaldo Na cagada Vamos ver se o Ronaldinho Gaúcho A gente consegue Que é outro fenômeno A gente conseguiu o Ronaldinho Gaúcho Eu vou ficar extremamente feliz Porque o time vai estar completo E não vai ter mais ninguém Para contratar de bom Vamos embora Vamos embora Vamos embora É agora É agora É agora É agora É agora É agora Eu não acredito Eu não acredito nisso Espero que vocês tenham gostado Amanhã Grande final da Copa do Desafio Online Espero que a gente vença Consiga 30 mil GP Que amanhã mesmo Já tem mais dois Ball Open Para vocês Vai ficar bem bacana A gente conseguiu esse jogador Que eu não vou fazer nada com ele Eu vou praticamente Não vou vender Porque aí a gente Tem a possibilidade De conseguir mais um A porcentagem de aumentar A bola preta Aumenta mais um pouquinho Mas é isso Fique com Deus Bom guys Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça Deixar o like Adicionar os favoritos Cara Se inscrever Porque ó Vocês se inscreveram Já assistiu o vídeo Não custa nada Se inscrever Apertando o botão Se inscrever Deixar o like Para ajudar Para fortalecer Para o vídeo Ficar bem em evidência Vai ajudar pra caramba Compartilar com os amigos Vai ajudar bastante também Mas aí fica o seu critério Só de assistir Vocês vão também Ajudando muito Se puder Dar essa força Para o mano Van Dreyk Dar o like Divulgar Fazer o que vocês quiserem Fica à vontade Fique com Deus Até o próximo vídeo Até amanhã E falou